É legal, né? Seria bem legal. Grava! Vou colocar uma calça nisso. Isso aí eu que choque-se. Cadê ela? Tocar mais alto e... Na verdade você tem que cantar mais alto. É. E tocar mais alto. Não, ela tem que tocar mais alto e cantar alto. Não, acho que todo mundo tem que tocar mais alto. Não, a gente tem que tocar mais alto e cantar alto. Você tem que tocar mais alto e cantar alto. Eu não gosto de tocar. 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 Vamos lá. Eu não gosto de tocar. Não gosto de tocar. Eu não gosto de tocarestimista. Eu não gosto de tocar. Se lutar, não me deixaste. Me deixaste. Me deixaste. Me deixaste. Não se lutar, não me deixaste. Música 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 Música